Esse é meu jeito de viver Ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer O bem e o bem ser o mal Um pokémon Temos que pegar E se eu ser Pegar o seu cantar E vai ser grande a emoção Um pokémon Temos que pegar Temos que pegar Gente, vocês estão prontos Porque hoje é um dia especial Como o pessoal já viu no título Hoje iremos fazer ele Iremos Ash Greninja Ai meu Deus Menino, estou muito ansioso Porque o pessoal está pedindo muito E hoje é o dia dele, entendeu? E eu vou mostrar todas as vantagens De ter um Ash Greninja numa equipe, beleza? Porque ele é muito vantajoso E dupletei a minha equipe Você completou sua equipe? Dupleteou? Aham, e hoje o meu pokémon Eu consegui pegar a menina Olha a formiguinha Aham 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 Petrão É pequeno Eu estou pegando a formiga Mano, por que você está pegando a formiga? Não é formiga, não Machado Por que machado? Machado? Tá machado Não É que o nome dele é Axel Axel E Axel é machado Então, mas Axel Aí tá machado Pra mim Tá machado Machado não é Axel Axel Pra mim tá machado Tira e coloca de novo Axel Ah, pra mim tá machado Machado É Veio que a gente fala Axel em inglês, gente É machado, né? Não, Axel Axel Não é que estranho? Mas olha aí Gente, é o seguinte Hoje vamos mostrar aqui o Ash Greninja Todas as vantagens de ter uma equipe Além de ser muito poderosa Eu vou mostrar Eu nunca vi, mano A vantagem que tem Que muita gente não sabe Que eu uso sempre E muita gente não sabe Mas enfim É o seguinte Mas a gente vai fazer o Ash Greninja Mostrá-lo pra vocês Que a gente já tem aqui A gente vai colocar aqui o Membrito de hoje Que é o Membrito de ouro, meus queridos Sim, o Membrito de ouro Que tava esperando a sua vez Apareceu aqui o Balde ouro E o Membrito de hoje É o Dudu, meus queridos Dudu Ele virou Membrito ouro Aqui no canal Pra quem não sabe Pra participar da série Você tem que virar Membrito no canal Do lado do botão de inscrever-se Tem o botão seja membro Assim você vai clicar lá E vai virar Membrito aqui no canal Você vai virar ouro ou diamante Se você virar ouro Você vai ter uma filhinha Que demora um pouquinho ainda Pra participar Você vai ficar numa fila De quem virou primeiro Vai dar pena, hein, pedrão Mas vale a pena Demora um pouquinho Mas você vai participar Mas parece Mas se você não quiser ficar nessa fila Vira Membrito diamante Que você passa na frente de todo mundo É um passe-bip, entendeu? Então, já manchei Mas você tem que pedir o seu papai Ou sua mamãe Isso é muito importante, beleza? Enfim, gente Pedrão, peraí O quê? Conheça a rainha Serperia Vocês estão com... Ah, não é, não é, não é Mano, é que é o seguinte O Snive Eu evoluía ele aqui todo, entendeu? Eu tava no Servain E aí eu não usava ele Mas você vai usar o Serperia Porque você já tem um Chasnout lá, né? Não, eu tô te dar rabada E você... Tô vendo Nossa, ó Tô vendo Agora vou Tá, enfim Mano, vamos Vamos lá Antes da gente mostrar o Ash Greninja Não, mas eu vou mostrar primeiro Eu vou mostrar primeiro É o seguinte, gente Para ativar o Ash Greninja É o seguinte Ele não tem nenhuma Mega Pedra Ele não tem nada Ele tem que ter É só uma habilidade, né? Ele tem que ter uma coisa Que é uma habilidade Ele tem que ter habilidade, gente Battlebound, né? Eu não sei Mas se eu não me engano O meu Greninja Ele não tinha essa habilidade Eu não sei como que eu ganhei Se eu ganho aleatório Se ele ganho aleatório Não sei Não sei como que eu ganhei Mas tava aqui Battlebound, entendeu? E Battlebound, meus queridos Tá aqui Derrote um Pokémon para liberar o Ash Greninja E é o seguinte Como funciona para ativar numa batalha Eu tenho que derrotar um Pokémon Da equipe do adversário Com o Greninja, entendeu? Cadê? Só isso? É, eu tenho que... Vamos com o Bacate Porque o Bacate é um Charizard Eu acho que vai ter vantagem, entendeu? Vai, Bacate Tá com o Charizard E olha o que vai acontecer quando... Ai, meu Deus O Bacate tá falando O Bacate, ele nunca viu, gente Não, nem o Mega Evolução passar rápido Eu nunca vi, gente Sério Vamos lá O Ate Shuriken O Ate Shuriken Menino, deu pouco dano Ah, não Deu bastante Deu dano Deu 4 vezes É, deu dano de uma Shuriken E depois de 4 Shurikens É pra eu dar dano É, não tem problema não Relaxa, não tem problema não Mas, ó O Ate Shuriken Vamos de novo que vai derrotar o Charizard E ele vai evoluir Aí, ó Olha aí, olha aí Olha aí Olha aí Meu Deus Olha quando ele vem Meu Deus Olha quando ele vem Meu Deus Eu tô acompanhando até ele já Caralho Mano, olha o Ash Greninja, gente Deixa eu ver Mano, olha o Ash Greninja Como bonitão ele é Que que é isso? Mano, ele é muito bonito Ele tem uma Shuriken nas costas E agora ele tá muito mais poderoso, gente Ai meu Deus Bacatinho, pode atacar o Pokémon aí Vamos ver se ele tá poderosão mesmo Ele parece você Ah, é? Ah Não, você é mais redondo, né? Mano, que doido Vamos ver se você é que usa a burro Vai, ó Eu vou usar tudo isso aqui, irmão Pra tentar triotar Entendeu? Vou tentar triotar você Deu muito dano não O Atashuriken, vamos ver E também não foi Não foi muito, né? Nossa Funcionou, funcionou, funcionou O Buzulho é uma beleza É, ele não tá conseguindo acertar o meu granite não Ele tá desviando Ai, ele tá desviando Ai, ele tá desviando O meu granite dele é A Do Atashuriken, vamos lá Vai Rala de cat Nossa Fonte de pês Vamos lá Iiii, Shesnaut Ih, Shesnaut já começou a complicar aqui X-Accentжorial Ex-Accentsoorial Valeu! Fix-Accent anota it Começou a complicar aqui, já é sorte. Extra sensorial. Vai, ó. Vai. Aham. Ai, amiga, ela tá upando o meu Pokémon aqui. Falou complicado, não é culpa complicar nada, vamos ver. Eita, esse aí vai ser mais complicado. Dragon Tail vai fazer. Pedrão, muda de Pokémon. Mudou de Pokémon, mudou de Pokémon. Yeah! Olha pra quem veio! Nossa, piorou a situação. Olha quem veio! Tá bom, lagartão! Troca de dois! Não, o bagatinho piorou a situação dele. Mano, pra quem não viu o último episódio, a gente mostrou o que o poder do Jokovic faz, beleza? A gente tá gravando em seguida, então a gente não viu as suas dicas ainda, se tem que mudar alguma coisinha, beleza? Mas, mano, tá aqui o Ash Greninja. Você derrotou todos os okmos com um Pokémon, um Pokémon. Mas peraí, deixa eu transformar no Charizard, vem cá. Eu quero é mega evoluir ele. Gente, olha que coisa linda, olha. Eu quero é mega evoluir, não. Mano, mas por que eu não consigo mega evoluir? Ai, que doido, gente! Cara! Eu vou mega evoluir. Ele é muito bonito! Volta dele! Eu vou mega evoluir. Volta dele! Ai, que doido! Mano, eu quero deixar ele parado, porque ele deu um mortal pra trás, cadê? Sim! Quero dar um mortal acarpado, quero ver um mortal acarpado. Ele é tipo uma espada de shuriken, não é? De água. Sim, é uma shuriken de água nas costas dele. Cadê um mortal? Ai, eu tô dando mortal. Dá um mortal e... Eita, pulando igual o lobo. Atento! Eu não tô dando mortal. Eu queria que ele desse mortalzinho pra vocês verem, gente. Tá, deixa eu ver aqui só um negócio, que ele tem duas mega evoluções. Será que é a mesma coisa? Ele tem duas mega evoluções aqui. Ué, duas? Como assim? Não sei, ó. Tá mega evoluindo aqui. Deixa eu ver se é a mesma coisa. É mesmo que é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que estranho que tem duas. É muito estranho. Tá, tá aqui. É a cara do Ash? Sim, ele tem meio que o bonezinho do Ash aqui. Os negocinho do Ash aqui do lado. Muito top, gente. Aí, ó. Você também tem! Ah, não deu cabelhota, não. Deu cabelhota, hein? Cabelhota! Você viu, né? Você viu, meu cabelhota! Mano, gostei do meu Ash Greninja, hein? Gostei, gostei. Demais! Mas agora vamos conversar sobre... Não, não quero conversar, não. É o seguinte. O Ash Greninja, por que eu gosto dele? Ele é um pokémon muito bom? É. Ele tem desvantagens de ter que derrotar um pokémon? Tem. Mas se você souber usar, você consegue ativar o Ash Greninja. Mas sabe o seguinte? O Abacate tá com um pokémon de fogo. Taca o Greninja, na verdade. Derrota rapidão, porque ele é um pokémon de água, né? E vira o Ash Greninja. Aham. Tem que pensar. O quê? Você tem que pensar. Não, sim, tem que pensar. Tipo, na batalha. Tem que pensar muito. Mas qual é o porém, gente? A Mega Evolução é o seguinte. Você só pode usar em um pokémon por batalha. Se eu batalhar com o Abacate e fazer um Mega Evolução do Blaze, que eu não posso fazer mais Mega Evolução no meu time, entendeu? Então você tem que ter uma noção de qual pokémon você vai escolher. Mas é o seguinte... O Greninja não se encaixa nisso! Ele não é Mega Evolução! Ele não é Mega Evolução! Ele não é Mega Evolução! Entendeu? Ele vai ter duas! Então eu vou ter um Mega e o Ash Greninja. Então tem praticamente duas Mega Evolução no time. Gostei! Ele vai ter duas pras do Mega Evolução! Eu não tenho poder, pokémon! Você tem duas? Tem! Duas? Eu também tenho! Ai, eu não tenho nenhuma aqui! Peraí, peraí! O quê? Uma coisa! Ah, não tem como trocar de pulseira no meio da batalha! Sim! Isso, porém! Então a gente vai ter que ver! A gente vai usar Mega Evolução ou Giganta Max? A gente vai ter que escolher até o final da série, entendeu? Cara, não sei, hein! Mano, eu gosto muito da Mega Evolução! Então o pessoal fala que gosta pra caramba também! Mas comenta aí, gente! Vocês preferem Giganta Max ou Mega Evolução? Entendeu? Olha que mais difícil! Sim, a gente ainda vai ter que voltar na cidade! A gente ainda tem que não estar tão longe da cidade aqui dar de fogo! Mas a gente vai ter que voltar lá e comprar mais pra gente fazer a Mega... Na verdade, a Giganta Max do Obacaquinho! Verdade! E a gente também tem que fazer uma Mega Pedra pro Alex, né? Que o Alex tá sem Mega Pedra! Que verdade! E Alex, eu vou falar uma coisa pra você! Mas eu não tenho nem pokémon! Alex, eu vou falar uma coisa pra você! Hã? O seu Axel, ele vira o Garchomp! Se eu não me engano! Ele vira o Garchomp? Vamos, formiguinha! É o Garchomp? Eu não lembro! Cara, não sei! Deixa eu dar uma olhada e pesquisar o dia aqui! Mano, eu acho que não! Eu acho que não é ele que vira o Garchomp! Eu acho que não é ele! É outro pokémon! Mas, cara... Não, não, não! Não é não! Não é o Garchomp? Cara, se fosse o Garchomp, Alex, vocês tinham uma Mega Evolução muito forte do Garchomp! Quem é o Garchomp? Garchomp! Você não vai atrás? Você pode ir atrás do Garchomp também! Eu recomendo pra caramba! Eu gosto pra caramba dele! Eu tenho uma Pochonite, gente, pelo Dragonite! Pra quem conhece meu canal, meu pokémon favorito do dragão é Dragonite! Ele é um dos meus pokémon favoritos, na verdade, de todos, né? Eu tinha pelo Ganger! Sim, o Ganger também! Ai, o Ganger! Eu quero falar pra vocês! É uma curiosidade aqui! O Bacati, eu não sei a resposta, vai ser Dedene! Mas, Bacati, qual que é o pokémon favorito? Mano, o Dedene... Não é questão de força, assim! Não tô querendo... Ah, em questão de qualquer coisa! Em questão de qualquer coisa! Qual que é o meu favorito mesmo, que você gosta e sempre usa! Dedene! Você, Alex! Ah, o meu Ganger, né? Ganger? Ah, não! Melhor que isso não existe! O que é bacana? Que eu sempre uso! É, não! Que você sempre usa! Tipo assim, você quer! Você é o seu pokémon favorito, que você mais ama! Cara, um pokémon, que é o único que falta, que é um dos que eu mais gosto! Não precisa ser forte, mas é tipo assim, aquele pokémon que você ama ele! É o Lapras! Lapras! Aham! Eu quero muito um Lapras! Um pokémon meu... Mano, eu fico entre muito... Eu fico muito indecisa, gente! Eu fico muito indecisa em três pokémons! O Greninja é muito todo! O Greninja, Lucario ou Dragonite! Eu fico entre seis pokémons! Eu gosto muito, muito, muito! Cara, mas eu vou te falar! Mas eu acho que o meu pokémon favorito, assim, de alma, gente, que eu amo! Lucario! Ainda mais a anti-evolução dele! Não é a evolução! Eu amo muito o Riolo, cara! Eu amo muito o Riolo! É verdade! Eu amo muito de Lucario! Eu digo assim, o Lucario fica num pacote de clusos, mas e o Riolo, gente? Eu amo o Riolo, não sei por quê! Mas desde a primeira vez que eu vi o Riolo, eu sempre amei o Riolo! Eu gosto muito do Riolo! Você acha que ele é bonitinho, cara! Ele é bonitinho, né? Tá ligado? Ele não é o mais poderoso, porque o Lucario é muito poderoso, entendeu? Sim, demais! Eu gosto muito do Lucario! Mas, tipo assim, se eu tivesse o mascote, o pokémon que eu mais amo é o Riolo, gente! Mas o Lucario também entra nessa lista, porque é a evolução, né? Então ele entra nessa lista de negócio, entendeu? Sim, sim! O que é? Que fofinho! Deixa eu falar pra você, Bacardi, que eu fiquei descobrindo. Eu acho, talvez, não sei se é uma fanática. Eu sei, eles ficam gigantes. Mas o Lapras tem gigantamax. O Lapras tem. Ah! Mas o DDN? O DDN, ele tem Dynamex, ele não tem gigantamax. Mas o Lapras tem gigantamax, entendeu? Mano, eu fiquei sabendo, não sei se foi você que me falou fora, aqui, mas o Snorlax, ele tem uma megulação, uma gigante, não é? Ah, porque eu ganho atrás de Snorlax. Ele tem vários. Ó, eu quero fazer um vídeo, se a gente conseguir, né? Pegando todos os pokémons que tem gigantamax, que você faz todos os pokémons gigantamax pro pessoal ver, entendeu? Caraca! Pode ser trabalhoso? Vai, mas a gente pode tentar. A gente pode tentar, entendeu? Mas aí, gente, comenta aí embaixo, o que você tá do West Green Ninja? Comenta qual que é o seu pokémon favorito também. Aí a gente já falou, nossa, ó, o meu riolo, o do abacate é o Lapras, o do Alex é o… Qual que é o nome? Genga! Genga fugiu da minha cabeça, né? O meu DDN! No caso do… Mas é Lapras ou o DDN? Ah, meu Lapras é o DDN. Eu quero Lapras, mas o que eu mais gosto é o DDN. Ah, então o DDN, o pokémon favorito do abacate é o DDN. É o DDN. Como você sabia. E o do Alex se inclui também, né? O Haunter, o Ghastly e o Genga, né? Porque o Genga é o pokémon favorito. Sim. O meu é o riolo, então é o riolo Lucario. E comenta aí qual que é o seu, gente. Pode ser anti-evolução, evolução… Tem muita gente que ama o Pikachu e o Charmander, gente, que eu fiquei sabendo. Sim, sim, o Charmander… Assim, porque são os pokémon especiais, né? Que são muito bonitinhos e fortes. O Charmander é muito fofinho também, cara. Mas o riolo fica no meu coração, cara. O Dragonite também, cara… Que aperto, não tem o Dragonite assim, tipo um pokémon favorito, porque, cara, ele é muito bonitinho. Você não vai pegar ele, não? Você não vai ficar atrás dele? Mas nessa série que eu não vou atrás dele, o pessoal pediu pra eu fazer pokémons diferentes, então eu vou fazer pokémons diferentes, tá, gente? O único que eu não consigo abandonar, gente, é o Lucario. O Lucario não consigo abandonar, entendeu? Não consigo. Eu não quero abandonar meu game. O pokémon é que eu continuei ele, mas é porque a gente tava na cidade e a gente não vai abandonar porque no inicial é o Greninja, entendeu? A gente tá na região de XY, então os iniciais são o Greninja, o Chespin ou o Fennec. Então a gente não pode abandonar nosso pokémon inicial, né? É, os 20 reais. Entendeu? Mas quando a gente for de outras regiões, a gente vai escolher outro pokémon, com certeza, beleza? Ai, verdade. Eu já fiz o Scorbunny, não peguei o Greninja, então… Saudades. Eu já fiz várias coisas assim, né? Então essa região aqui era XY, a gente tem que escolher o Froak, né? Porque o Froak também tá no meu coraçãozinho aqui. Mas, enfim, gente, o canal do abacaxi do Alex na descrição. Vamos lá, gente, porque amanhã… Porque hoje não abriu ainda o Ginásio de Plantas. Amanhã vamos ver se vai abrir isso aqui, pra gente enfrentar. Que eu quero enfrentar também. Vamos ver, como é que tá aí? E depois o Insigngram, gente. Depois o Insigngram ali… Vai faltar… Vai faltar… Duas… Insigngram. Eu achei que já era a liga. Vai faltar duas, menino. Falta duas ainda. Falta essa… No caso, falta três, né? Essa, mas duas. Então… Fantasma, né? Sim. Pode ser fantasma, pode ser metal, pode ser também… Ó, deixa eu ver quais pokémons… Aqui pode ser ou planta ou inseto, né? Ó, então, então. Se aqui foi planta e inseto, entendeu? A gente… Vamos dizer que é planta. A gente pode enfrentar inseto, metal, dragão, terra, voador, psíquico… Terra não foi não? Psíquico não quero não, por favor. A gente tem pedra, abacaxi. Tem terra. Ah, verdade. Psíquico também tem. Fantasma. Mano, a gente tem sete tipos de pokémons ainda pra gente enfrentar. A única coisa que eu peço aqui é o pokémon psíquico e o fantasma, por favor. Nossa, fantasma é difícil, hein? Não, 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 não. Mano, dragão também vai ser… É, dragão também, meu filho. Vai ser complicado. Mas enfim, gente, vamos lá e vamos continuar a sua jornada. Tchau, tchau.